Como é que você analisa esse resultado ruim? Já vem de um resultado ruim e outro ruim aqui? Se é um time jogar aquilo que você queria? É, nós praticamente a gente fica envergonhado em ver o comportamento do adversário como teve no jogo de hoje, né? Praticamente é lamentável a gente estar dentro do futebol brasileiro no século XXI e a gente vê no futebol pernambucano um comportamento do adversário fazer o que fez hoje. Acho que é difícil, né? A gente faz futebol, a gente quer agradar, quer fazer um futebol envolvente, alegre, buscando o resultado. Nós fizemos jogos em casa, nos dois jogos, também com Serra Talhada. E acho que a gente se esbarrou ainda nessa dificuldade que é um adversário que vem pra defender. A gente não teve aquelas oportunidades que nós criamos, foram poucas. Acho que o torcedor tem razão às vezes de reclamar, de apoupar, e lógico que você ver um futebol desse no comportamento do adversário é difícil, né? Você sai chateado, eu fico triste, né? Mas eu acho que dos males o melhor, pelo menos um ponto, a gente conquistou e tentamos de todas as formas, todas as alternativas. A gente, a vontade é grande. Uma coisa que a gente sempre procura fazer é futebol, né? Eu só sei trabalhar com futebol e eu estudo, eu analiso, eu reciclo, eu busco alternativas, eu estudo adversário. E o auxiliar, o assistente me ajuda, vem de uma forma, quando chega aqui a gente encontra um adversário que não se expõe, que não procura, por isso que planta um caicá e faz cera e usa o futebol diferente daquilo que a gente tá acostumado. Então, lamentar pra nós, pra nós é um gosto de derrota, né? Porque pra estar em casa ninguém gosta, nós não gostamos, não estamos satisfeitos. Mas agora é ter tranquilidade, ter paciência, ter calma, continuar trabalhando. Eu acho que nós estamos no caminho certo, nós temos algumas dificuldades, né? Alguns jogadores nossos precisam ganhar ritmo de jogo. O servidor tem que ter paciência, né? Nós vamos, aos poucos, encaixando, colocando, buscando as alternativas necessárias e acho que no decorrer da competição a gente vai ter uma regularidade melhor e vai conseguir fazer o dever de casa. Eu acho que lá fora nós vamos ganhar, vai ter jogos que nós vamos ganhar. Em casa nós vamos, às vezes, ter muita dificuldade até sair o gol. Continua ainda aquela apreensão, aquela intranquilidade e a gente sabe que o torcedor também joga junto porque ele passa isso pros jogadores, né? E a gente, a ansiedade é muito grande do grupo e a gente acaba, às vezes, sofrendo alguns contra-ataques, tendo alguma dificuldade. mas eu tenho que defender e apoiar meus jogadores, né? Que estão lutando, estão batalhando. O empenho continua. Nós estamos numa competição que não é fácil, né? E ela tá se dificultando a cada dia. Cada rodada vai ficando diferente. Eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer. E nós vamos conseguir resultados, né? Fora de casa. Temos um clássico agora. Agora é o momento de falar sobre o clássico. Pensar no líder do campeonato pra montar estratégia pra surpreender eles dentro de casa. E com tanta pressão, como é que vai o time para o clássico zero? Não, não vejo pressão. Todo aqui o trabalho nosso aqui é um trabalho que, pelo menos, eu tô vivendo o ambiente que nós temos dentro do Santa Cruz. Tá ótimo. Cobrança e pressão. A gente tá acostumado. Quem quiser tem que arrumar um outro emprego, né? E eu, desde o ano passado, esse ano, eu já sei como conduzir. Eu conheço o grupo que eu tenho. E acho que, aos poucos, a gente vai conseguindo ter uma regularidade, conseguir os resultados que o torcedor quer. É normal, às vezes, encontrar adversário que tem um comportamento, principalmente, na situação que estava o adversário hoje. Mas a gente tem que levantar a cabeça, ter tranquilidade, trabalhar. E aqui, nada vai dizer estabilizar o nosso trabalho. Estamos equilibrados, estamos tranquilos. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar prestigiando os jogadores, dando confiança pra eles. A responsabilidade sempre dos resultados, quando empata e quando perde, é do treinador. Então, eu não tenho medo do tiro meu da reta e assumo. E sei que o grupo meu é um grupo que vai crescer. A competição ainda vai tomar um rumo diferente de tudo que vocês estão vendo aí. E acho que nós vamos ter muita surpresa pela frente. O campeonato está apenas começando. Nós ainda estamos enfrentando a adversidade, mas vamos superar de pouco a pouco. E o torcedor tem que nos apoiar e ajudar e tem que incentivar o tempo todo, como fez no momento que a gente precisava ali. Aconteceu. Mas eu acho que o comportamento, isso só atrapalha o rendimento do jogador, do grupo, né? E nós precisamos do apoio. O torcedor precisa nos ajudar, ter paciência. Foi o que nós tivemos no ano passado e vamos pedir também pra esse ano. Zé, o que é que você pode fazer, o que é que o grupo pode fazer pra mostrar outra cara nesse clássico? Em menos de uma semana, o que é que você pode mudar? Eu também queria perguntar a você, aproveitando o embalo, se você viu ali a pressão no final do jogo, o torcedor reclamando. Você, de alguma forma, acha que o cargo está ameaçado por esse clássico ou não? Está tudo dentro da normalidade? Eu não estou entendendo, não entendi porque nós estamos no campeonato. Em relação às críticas do torcedor? Não vejo nada aqui, tudo no ambiente tranquilo, a confiança é a mesma da diretoria. Eu não sei se eu devia fazer uma pergunta pro presidente, né? Eu estou tranquilo, estou consciente do trabalho que eu venho fazendo. Aqui ninguém está ameaçado, aqui não tem crise, aqui é trabalho, a trava, todo mundo sabe dos objetivos que nós temos aqui, não há necessidade de desespero, fazer uma tempestade no copo d'água, estamos equilibrados, é um grupo equilibrado, a comissão técnica está tranquila, todo o trabalho nosso, não tem pressão, não tem cobrança e ela acontece no estádio que é normal, o torcedor quer vitória, o torcedor tem direito disso, ele quer vitória, mas nós não vamos ganhar todos os jogos e nesse momento de adversidade a gente tem que conviver, ter tranquilidade, saber administrar e levantar o moral dos jogadores, porque um empate em casa a gente fica chateado, o grupo fica chateado, mas vamos buscar uma vitória, né? No clássico lá a gente sabe que tudo pode acontecer. Zé, o momento de falar com o torcedor, explicar para o torcedor, é através justamente da coletiva e naquele momento você chamou o Léo, foi o que aconteceu, você mudou de ideia e chamou o Jefferson Maranhão, você de repente não pensava em colocar o Léo um pouco mais atrás, empurrar o Luciano Henrique para frente, o que é que passou pela sua cabeça ao fazer aquela inversão, foi o que aconteceu? E segundo, o que é que está faltando para o Branquinho, para o Caça Rato meter essa bola para o gol, Zé? Um pouco mais de tranquilidade, os jogadores que estão, os atacantes que nós temos, nós temos que esperar os outros jogadores, não adianta a gente, senão a gente acaba queimando os jogadores que estão ainda fora de forma, fisicamente não está bem, tem entrado mesmo o Luciano, o Bala, o Gius que está voltando, o Denis Marcos, todos eles vão precisar de tempo, é necessário ter paciência, nós temos que trabalhar dentro daquilo que a gente está observando, não tem tempo que nós estamos observando nos treinamentos, mas não tem tempo de treinar, então nós temos que jogar, botar os jogadores para jogar. Outra pergunta que você me fez? O Natan pediu, sentiu e pediu para sair, eu não vou jogar dentro de casa com três volantes, precisando ganhar, então sem dúvida o torcedor tem que entender, eu acho que é um jogador que tem entrado, que tem correspondido, está batalhando para jogar, só que eu ia fazer uma substituição e botar o Leandro, eu ia tirar o Leandro que está sentindo também, ia passar o mesmo para a zagueira, só que aí na situação do Natan eu prefiro agredir, tem que ser ousado, tem que arriscar, principalmente porque eu preciso ganhar o jogo com três pontos, então por isso que eu não fiz a substituição e optei em colocar o Maranhão, tanto que nós evoluímos, criamos situações com o Maranhão. Zé, o que fazer para um Nauta que no domingo, perdendo por 4 a 1, buscou a reação e por pouco não conseguiu um resultado satisfatório, e teve um maior volume de jogo na partida e inclusive agora já está vencendo por 3 a 0? É, eu acho que é um adversário como vai ser adversário qualquer clássico, né? Não tem favoritismo, o favorito joga dentro dos aflitos, mas nós vamos montar aí a estratégia, o trabalho, para surpreender, né? A gente tem conseguido alguns resultados no ano passado, que a gente armou o esquema e acabamos surpreendendo o adversário, mesmo fora de casa. Então, quem sabe a gente está dentro com essa estratégia já na cabeça para poder montar justamente um adversário que joga bem dentro de casa.